Opa! Vamos lá então. Esse aqui é o Dicas de Hino do Hino número 7. E você quer saber? Às vezes o pessoal pensa que veio o Ricardo e fala Ricardo, parabéns, tá tocando muito bem, não sei o que, papapá. E pensa que a gente não erra nunca, né? Gente, vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Chega mais. Esse hino aqui eu já errei e já errei mais de uma vez na igreja. Por quê? Porque o hino anterior do Hino 4, que era o hino número... Acho que 3, se eu não me engano, 3 ou 4, se eu não me engano, era esse hino ou 2, não me lembro. Era esse hino aqui que é o 7 agora no Hino 5, né? Ele era escrito de forma diferente, ele não era 6 por 4, se eu não me engano, ele era 3. 3 por 4, se eu não me engano. E aí, cara, quando mudou esse hino, algumas vezes na igreja eu fui tocar e errava. Começava a dar aquela nota longa, ele tinha uma nota acho que de 6 tempos, alguma coisa assim, 5 tempos. E agora aqui ele não tem mais, tem só em alguns pontos, tá bom? Então, acontece, né? O que pode ajudar nesse sentido aí? Já vou falar pra você agora. Eu já gravei aqui no canal os 480 hinos tocando, sem vibrar. Às vezes eu dou uma vibradinha porque eu esquecia, tá bom? Mas eu gravei num tempo bom, mais ou menos o tempo ideal pra se tocar na igreja. Cravadinho ali do começo ao fim, sem firula. Pra referência, pra você ter a referência do tempo correto do hino. Então, procura esse hino número 7, escuta muito. Toca muito comigo na gravação, você já vai melhorar o seu ritmo e a sua afinação por aí. E com as dicas que eu vou te dar agora, você vai melhorar mais ainda. Tá bom? Antes, se você gostar, se você tá gostando desses vídeos, deixa o seu like. Porque é essa maneira que você tem de agradecer a gente. Você não tá pagando nada pra assistir esses vídeos. A gente tá fazendo isso aqui de graça pra vocês. Tá bom? Então, se você puder dar essa moral aí pra gente, essa força. Deixando o like, se inscrevendo no canal, um comentário aqui embaixo, a gente fica muito feliz. Se você compartilhar nos grupos ainda que você conhece, com seus amigos, a gente agradece mais ainda. Tá bom? Vamos lá então. Hino número 7. Primeira dica que eu vou te dar é sobre a afinação. Aquela dica de afinação que é a forma da mão. São os padrões de dedo. Quem é aluno do nosso curso online sabe muito bem. Eu já falei isso diversas vezes. Os alunos trabalham bastante exercício. Eu falo que tem que ser diariamente os exercícios que a gente ensina. E eles fazem aquilo por 5, 10, 15 dias os exercícios que a gente trabalha nas aulas. E eles transformam a afinação. Mesmo muitos irmãos da igreja, né, chegam tocando, mas um pouco desafinaram. E aí a gente fala, olha, faz esses exercícios, esse, esse, esse. Pega daquela aula. E aí, de repente, em 10, 15 dias, o aluno mesmo fala, Nossa, Ricardo, a minha afinação melhorou demais. Então, presta atenção. A dica aqui que eu vou te dar. A dica é um conselho, né, não é um atalho, não é um hackzinho, não. É, mantenha sempre a forma da sua mão aqui, ó, no violino. Não fica tirando os dedos assim, tocando, tirando os dedos. E entenda aonde que é a forma da sua mão. Por exemplo, aqui são 3 bemóis. Na corda ré, a sua mão vai estar assim. Na corda lá, a sua mão vai estar assim. E praticamente tem corda ré e lá, só nesse hino aqui. Ok? Não tem mais outra coisa. Então, se você pensar bem como a sua mão tem que trabalhar, que é nessa forma assim, o dedo 3 lá no lugar dele de sempre. O 2 no Dó natural, no Fá natural e no Dó natural, na ré e na lá. Você vai pôr o 1 pra trás e o 4 encostado no 3. Se você manter os dedos sempre nessa forma, olha só a minha mão. Vou tocar uma vez pra você ver. Você reparou na minha mão? Você viu só a minha mão como que ela fica? Ali, ó, sempre aqui, ó. Sempre aqui, assim, ó. Pra tudo isso, você tem que estar com uma boa postura, né? Então, por isso que muitos alunos entram no nosso curso e, às vezes, eles não precisam voltar do zero. Eles podem pegar lá de um certo nível, mas eles precisam voltar e rever, às vezes, as aulas de postura. Porque, às vezes, o problema, pra você acertar a sua mão, tá em colocar o violino. Às vezes, a sua queixeira, a sua espalheira tá mal ajustada. Você não consegue deixar o violino numa postura boa, a sua mão não fica legal. A posição dos seus dedos na corda não tão certinho, em pé, como deveria, você não consegue fazer isso que eu tô te falando. Você vai ter dificuldade. Tá bom? Bom, então, manteve a forminha da mão ali bonitinha. Notas pontuadas. É mais uma dica que eu vou te dar. E depois, eu vou te falar sobre oitavado, né? Lembra, eu tô sempre fazendo essa dica pra vocês no final, né? Sobre como tocar oitavado. Não é como, eu não tô te dando um curso aqui, porque é pesadinha de horas. Treinar, ver a sua dificuldade, te orientar. Mas eu tô te dando algumas dicas que você vai... Opa, verdade, preciso pensar nisso. Opa, posso fazer daquele jeito, tá bom? Primeiro, então, as pontuadas. A primeira, que é a colcheia pontuada, ela é três vezes maior do que a segunda. Então, cuidado pra não fazer. Não. Três vezes maior é muita coisa. Você imagina eu. Agora, você imagina eu pegar três de mim e colocar um em cima do outro. É muita diferença, não é? Três e um. É muita diferença. Então, faça essa diferença e bem articulado. Como são duas notas iguais, você precisa articular, dar uma paradinha de sutil, bem de leve. Como, Ricardo? Pega o seu arco e seu violino todo dia e faça trinta vezes isso daqui, ó. Você vai ensinar o seu braço a fazer esse movimento, o peso, a velocidade, a quantidade. Você vai treinar essa habilidade que você vai querer fazer, tá bom? Espero que você consiga fazer bem direitinho, certo? Bom, pra gente ir pra última parte, então, que eu vou te falar sobre tocar o oitavado. Mas antes eu queria dizer pra você, todas essas dicas, às vezes se você sente essa necessidade de, poxa, eu não sei segurar o violino direito, a minha afinação não tá muito boa, nós temos muitos alunos que estavam nessa situação e eles entraram pro nosso curso online e hoje eles estão muito felizes, porque eles pagam uma mensalidade muito pequenininha no boleto ou no cartão de crédito e a gente ensina passo a passo como mudar de posição, como fazer vibrato, como segurar o violino. Do zero, se você não sabe nada, você consegue começar o curso. Se você já sabe, você pode começar, como a gente tem diversos irmãos lá da congregação, irmãs também, às vezes irmãs que eram organistas e queriam aprender violino, entraram no nosso curso, não é uma só não, existem algumas lá, tá bom? Começaram do zero, já estão tocando muito bem, tá? Então o link do nosso curso tá na descrição do vídeo aqui, se fizer sentido pra você. Lá no link tem um vídeo explicando, tem os nossos alunos e aqui no canal você também vê alguns alunos nossos tocando e você pode ver se funciona ou não, você vai ver a qualidade dos nossos alunos aqui tocando, ok? Bom, tocar o oitavado, Ricardo, como que eu posso fazer aí? Vamos lá, passo a passo eu vou fazendo como eu faria. Primeira posição em tudo no começo, porque tudo dá na primeira posição. Tudo na primeira posiçãozinha, pá pá pá, só o padrão da corda Mi, o formato da mão aqui vai mudar na corda Mi, presta atenção porque tem o Lá bemol. E aí no coro, então um antes do coro, ó, terminou na primeira posição. Eu mudaria aqui já. Ou também você pode mudar depois. Terceira posição. Como mudar na terceira aqui? É Mi bemol. Você não vai achar o Mi bemol. Você vai mudar o dedo 1 pro 3. Você vai achar o Ré. Vai achar o 1 que é no lugar do 3, que é o Ré. Aí você vai pôr o dedo 1. Encostado nele. Não era o dedo 4, não veio pra trás? Então, 1 no Ré, dedo 2 encostado. Mi bemol e Ré, eu faria extensão aqui, pra você não arriscar, desafinar. Então ficaria assim. Desculpa. Extensão, ó. Olha a minha mão, ó. Ela não se mexe. O dedo vai lá buscar a nota. Tá bom? Vai até mais alto, ó. Pode ficar na terceira. Pra você não desafinar, não tira o dedo 1 do lugar correto. Não tira o dedo 1. A sua mão vai estar sempre na forma bem certinha. Olha a extensão, ó. Então, o parte do coro em diante, eu faria tudo na terceira posição, fazendo extensão de quarto dedo. Tá bom? Uma dica pra vocês sobre tocar oitavado, que eu não falei ainda em outro vídeo, é... Experimenta tocar sozinho, assim, ó. Que nem eu toquei aqui, no pelo, direto no pelo, sozinho, sem estar no meio da orquestra. Por quê? Porque quando você tá lá no meio da orquestra, é fácil. Você não aparece, você afina rapidinho, você mexe os dedos e você acha que você tá detonando. Então, pra você tocar oitavado na igreja, uma oitava acima, o que você deve fazer? Estuda na sua casa antes. Pega as gravações dos hinos que eu já postei aqui e vai tocando junto. A sua afinação vai melhorar. Tá bom? Se quiser ser nosso aluno, tá aqui na descrição o link pra conhecer mais sobre o nosso curso Netflix lá. Mais de 280 aulas, a gente avalia você a cada semana. Vem saber mais? Não se esquece. Segue a gente lá no Instagram. Arroba Dicas para Violinistas. Tá bom? Interage lá com a gente nas caixinhas de perguntas. Se você teve alguma dúvida nesse vídeo, pode ir lá. Corre lá agora, que com certeza vai ter uma caixinha lá nos stories. Certo? Obrigado e até mais.